O ruim que vai chegar mais gente. Vai. Aquele outro cara já correu. Esse daqui vai correr também. Fala aí, pessoal. Estou certo? Como é que vocês estão? Eu sou o Axion, estou aqui de volta no Mineplex, no Skywars, no Mineplex. E, caramba, agora eu fiquei meio atrasado com esses itens aqui. Vamos ver se a gente consegue se virar. Temos um vizinho que é rápido, viu? Esse cara vai dar problema. Bom, ok. Foi só isso que a gente conseguiu. Como esse cara chegou lá no bagulho primeiro, eu acho que dessa vez eu vou preferir dar aquela vazada, me fortalecer aqui. E seguir por esse lado, onde talvez o pessoal seja mais devagar. Olha só. Estratégia, estratégia. Vamos ver o que a gente consegue. Boa, mas eu entendi Dima. Eu queria ir para o meio, mas assim não vai rolar não. Opa, estamos melhorando esses itens aqui. Vamos ver que tem mais um baú desse lado. Tá, outra espada. Aquele cara foi para o meio de pérola, parece ser só ele que está lá agora. Não, tem outro. Pensando bem, essas ilhas que a gente tem aqui, onde a gente quase nunca vem, podem ser de grande ajuda quando a gente estiver... em desvantagem nos outros lugares, né? E aí, colega. Eu vi que você é um matador. Mas tinha que aparecer alguém para se intrometer. Beleza, me dá esse peitoral. Eu vou deixar aquele cara rilar e equipar isso daqui. E aí, moço. Quer vir agora? Eu sei onde você está, viu? Só para constar. Agora ele vem? Agora ele vem? Ah, vem nada. Rila aí, moço. Vai. Sabe o que eu quero mesmo fazer? Ah, não. Aí já está querendo bancar o engraçadinho. Vai, atira pelo meio do bloco. Quero ver. E aí, moço. Tu vem ou não? Ih, caiu. Caramba. Ó, ó. De quebra cheio o terceiro. Vamos levar esse cara aqui logo, velho. Esse jogo está lagando um pouquinho depois que a Ilion resolveu sumir. Mas ainda está dando. Vem, cara. Por favor. Por favor. Aí você está de sacanagem, né? Nossa, eu nem acertei. O cara se derrubou sozinho. GG, faturamos a primeira vitória. Essa aqui foi até engraçada. É o finalzinho dela. Beleza, cá estamos em um mapa diferente. Opa. Esse aqui é da hora. Esse aqui é da hora. Porque a gente só pega isso, isso, isso e... Vai embora. Pera aí, eu estou com aquele bug agora? Só esteve? Já teve gente eliminando alguém aí em algum lugar desse mapa. Vamos só se preocupar em coletar essas coisas aqui rapidinho. E meter o pé. Ou melhor, a pérola. Porque dessa vez vai ter gente rápida aqui nesse meio. E aí, pessoal. Cadê vocês? Aquele cara eliminou mais um. Vem, moço. Ruinamente vai chegar mais gente. Vai. Aquele outro cara já correu. Esse daqui vai correr também. Tá de zoeira, né cara? Correr é correr. Em círculos não rola porque eu te acerto. Bom, enquanto isso a gente vai se fortalecendo. Já vi que eu me enganando contra esses dois. Independente de quem vier. Então eu vou ficar aqui no meio mesmo. Cadê? Aquele cara ali é um bravo. Dois lado é que eu tô sem XP. Olha lá. Fiz outra aqui. Já vou equipar um peitoral encantado aqui. Ah, mas aí é baixo demais, colega. Pronto, se trancamos aqui. E agora? Vai fazer o quê? Nossa, o cara conseguiu me expulsar daqui ainda. Isso é porque ele tem um ping melhor. Não tem jeito. Os caras dão um SKB. Mas a gente ainda leva melhor mesmo assim porque a gente é esforçado. Bora pra próxima. Eita, travada boa. Assim que eu gosto. Será que a gente ainda consegue viver nesse mapa desse jeito? Chegou o colega aqui. O outro já tá no minifist. Vai embora. Quero que eles se enfrentem. Voltou pra mim? Não. Tá indo pro outro. Rapaz, eu tô mal. Ok. Se ele vier pra cima é isso que eu tenho. Caramba, jogo. Não trava, não. Por favor. Bom, pra minha sorte o cara tá lagado também. Aquele cara foi derrubado pelo outro e ele ficou... Opa, tá subindo. Não olha, não olha. Ah, parece que ele percebeu que eu tô aqui. Ou não. Pô, esse cara pegou todas as armaduras do nosso minifist, né? Eu não encontro nada aqui. Vou morrer facinho pros outros caras. Bom, achei o minifist quase vazio aqui. Quer dizer, vazio, né? O povo não veio pra cá. Minha nossa. De repente vem uns itens bons aqui. Só precisa de pitoral. Aquele cara vai ver meu peitoral de chain e vai vir, né? Ah, mas ele também tá assim. Olha. Ih, já melhorou. Agora lascou. Agora tenho que torcer pra ele esquecer minha existência. E passar pro minifist do lado. Vai, cara. Eu confio no seu potencial de não olhar pra cá. Opa. Subiu outra ali. Eles vão tretar. Enquanto isso, eu olho os boulos aqui do lado. Vai, cara. Confio. Um desceu. Outro espalha encantada. Outro item encantado. Isso aqui eu já tenho. Ninguém olhou esse bolo aqui no meio. Nice. Pitoral de ferro já é melhorzinho. Agora eu acho que eu consigo complicar a vida desse bolo. Vamos ver. Tem só um nesse meio? O que aconteceu com outro cara que subiu lá agora há pouco? Já tretaram? Já morreu? Um deles fugiu? O que foi? Caramba, o cara já conseguiu errar três pétalas. Ok, ok. O cara tinha até bota encantada. Vou querer esse também. Opa. Já veio uma no meu inventário. Nice. Agora é só ficar esperto e não se pegar de surpresa. Que nem o cara. O jogo não trava não. Ok. Acabou. Quem era esse último sobrevivente? Devia estar na ilha dele ainda. Vamos lá. Onde estamos? Mapa do diamante. Tinha que pegar só isso, isso e isso. Já parti para esse meio. Ó, aquele cara é rápido também. Mas já não tanto assim. O zumbi se foi. Aquele cara podia aproveitar a oportunidade de pegar resto, mas ele nem estava pronto para vir. Opa. GG, levamos dois. Vamos lutear esse daqui o mais rápido que 10. Já parti para esse meio. Temos espada melhor? Temos isso melhor? Temos isso melhor? E lá vamos nós. O que a gente tem? Ok. Precisamos de peitoral e de bota. Está chegando um colega aqui. Oh. Dorme no ponto não. Achei que ele tinha se matado sozinho, mas tacou a pérola. Beleza. Vai dar essa botinha para nós. Valeu. Ela podia vir aqui no 9, né? O outro cara recuou. Não vou reclamar. A gente fica com mais tempo para olhar esses baús aqui. Agora ele vem. Agora ele vem. Olha só. Faltava só ele. Ok, mapa da neve. Esse aqui é um que dá para fazer umas loucuras de ir direto para o meio. Mas eu não sei se eu recomendaria. E aí? Ó, já tem alguém lá no meio. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Chegou outro cara lá. Vamos se enfrentar. Ó, o ruim de ir para o meio tão cedo é isso. De repente brota 15 caras lá. Vamos ver. Tem um full dima ali. Isso que complica a vida. Mas ele não tem calça também. A costa dele é tinha, hein? Vem, cara. Joga a pérola aqui. Não fica nessa de arco, não. Olha lá o Steven. O Steven vai acabar com ele? Ok, ok. E aí, Steven? Vai rilar essa vida? Não vai? Como que é essa história? O cara está limpando o mapa. Vai levar mais um ali. Vai sobrar só eu e ele no fim das contas. Vou para o meio, vai. Cansei de só assistir. O ruim é isso, ó. Mas mesmo com o cara vindo pegar resto, a gente se dá bem. Essa foi disputada. Bora para a próxima. Ok. O que é isso? Levelando de queda por quê? Bom, dessa vez eu já posso vir direto para cá. Estamos conseguindo o sharp em 1 aqui. Se cuida, viu, cara? Vou te derrubar daí. Olha, olha. Olha. É assim que se faz, ô colega. Só no arco você não vai levar ninguém, não. Tem eu, aquele cara. E ok. Só o pessoal que não saiu da ilha agora. Acerta, por favor, antes que ela perceba. Caramba, eu já estou ruim. Acertei. Mas agora é só jogar uma pérola ali. Vamos ensaiar com a bolinha. Opa. Olha só. Parece que esse cara veio para a ilha daqui e depois voltou para dele. Sei lá, né? Gente, isso não compensa. Esse negócio de ficar querendo olhar as outras ilhas do vizinho do Minifest. Você não vai encontrar item bom. Não adianta. Vamos ver. Ok, aquele mapa de novo. Será que dessa vez eu tento fazer loucura? Eu aposto que isso dá um ruim danado, mas vamos ver. Vamos ver porque, olha, os caras drogam, os caras brotam aqui no meio. Mas esse também veio sem item. E nesse caso é melhor eu dar preferência para esse outro. Vai, corre. Corre que eu melhoro meus itens aqui. Pois é, é isso. O meio desse mapa é loucura. Mano, se é doido, não dá não. Muita gente aqui. Aqui são os bons que eu já olhei, né? Será que alguém resolve me enfrentar? Ou é que depois eu tenho que ter como fugir? Vem, cara. Nossa, ele ainda ficou indeciso. Se ele desavouar. Ué, cadê aquele cara do canto que ia vir pegar resto? Sumiu? Bom, se tem alguém para reclamar disso, eu que não sou. Vou me equipar isso aqui e é ok. É o que a gente consegue. Agora, cadê o resto desse bolo? Aquele cara está no minifist. E o outro está no outro ali. Ok. Show a pérola. Vem. Cara, não é assim que você vai conseguir fugir de alguém. Joga a pérola ali. Isso. Acertou bem onde tem outro cara. Boa. Nossa, seria muito lindo se eu conseguisse derrubar esse cara bem ali. Quase deu, quase deu. Mas agora vai ter que ser no PvPzinho normal. Isso se ele vier, né? Ei. Foi derrubado? Foi derrubado. Enfim, se você tiver gostado desse vídeo e já sabe o que fazer, apoie ele com o seu like. Porque isso é extremamente importante para esse canal. Se inscreva se você não for inscrito e ative o sino. Porque se você fizer isso, sempre que eu postar vídeo novo aqui, você vai receber nas suas notificações. E aí não vai ficar por fora de nada o que eu fizer, seja aqui no Skyward, seja lá no Survival, que tá cheio desse projeto da hora. Inclusive o último vídeo que saiu lá foi o da Farmer de Creeper, outra bolada. Vocês vão querer ver como ela ficou, tá bem da hora. Considera se tornar membro se você quiser dar aquele apoio mais do que especial. Se quiser ajudar de outras formas, compartilhe o vídeo que isso também é extremamente importante. Por hoje é isso, a gente sempre se vê no próximo vídeo. E falou! Tchau! 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 Tchau!